Gente, nós estamos hoje em Trindade, 1º de fevereiro de 2023 e desde ontem, vai fazer 24 horas, nós estamos sem água. Vamos agora tentar verificar se só a rua, só essa rua está sem água, qual é a parte aqui que está funcionando mesmo sem água. Como é que está o funcionamento de água de vocês, tem? Não, muito pouco. Muito pouco? Vocês foram avisados? Oi? Vocês foram avisados? A gente está ciente, vocês estão sem água desde ontem, né? Não, vocês estão sem água desde ontem, nós também. Vocês receberam algum aviso antes? Ah, da Saneago. Da Saneago, nada, nada, nem da prefeitura, nada? Não. Pois é, diz que vai para voltar às 14, ligamos lá agora, diz que só às 19. Ué, mas só vamos faltando para frente, hein? É 24 horas e isso dá até para acesso, sabia? Obrigada pela informação. É isso, gente, sem água. Vamos agora perguntar aqui a uma moradora. A senhora está sem água? Eu pensei que fosse só lá em casa, porque eu cheguei a pensar em corte. E eu acho que não é de hoje, não. Pois é, é desde ontem, meu filho foi tomar banho. Ontem minha mãe percebeu que não tinha. Meu filho foi tomar banho e a água acabou. Então, hoje a coisa da vai na neném tem que pegar água. Aí nós ligamos na Saneago, diz que era para as 14 horas. Ligamos agora de novo, diz que é só às 19. E aí o cabo desse vai chegar lá para meia-noite. Pois é. Vai só para o rodar. Basília sem lavar, descarga sem dar, aquela confusão toda. Tá bom. Pois é, mas não pode beber água da chuva, não é recomendável só para limpeza mesmo, né? Não, água da chuva não dá. Pois é, não dá. Tem gente que até isso, minha. Tem que avisar, essas coisas tem que ser avisadas, orientadas, né? Porque senão dá ruim. É, mas eu acho que é a quadra toda. Eu vou andar mais um pouco para ver até onde está essa falta d'água. Obrigada, viu? Em todos os lugares aqui. A outra rua também está sem a água. Nenhuma comunicação, nada, nada, nada. Vamos continuar aqui para ver até onde nós estamos sem água aqui no município de Trindade, Goiás. Cês tão sem água aqui? Cês tão sem água? Cês tão sem água? Sem água. Tá. Tá, sem água também. Eu tô vendo até onde tá sem água aqui. Obrigada pela informação. Cê vai lá? Vamos aí, moça. Vamos continuar. Eu tô evitando filmar as pessoas. É só os locais para vocês verem que aqui nós temos bar, lanchonete, um colégio estadual. Um colégio estadual. Então, é uma coisa assim, sem precedentes, né? Nem todo mundo tá ligado o dia todo no rádio, na televisão, ou seja, como for, tem outros a fazer, assim, então fica difícil. Só que 24 horas sem água é bem comprometedor pra todos. Tô descendo pra outra rua já pra ver onde é aqui, até onde, né, tá essa falta d'água. Nós estamos praticamente no centro município de Trindade. Aqui é uma vila chamada Vila João Braz. É uma vila bem localizada. Ó, tem muitos estabelecimentos comerciais. Bares, lanchonetes. É natural, é normal que ocorra, sabe, a falta d'água em todos os lugares do mundo, né? Só no Brasil, não é só em Goiás, não é só em Trindade. A questão é, tem que ter uma orientação, não é só quando vai faltar. É o ano inteiro pro cidadão se precaver em relação a essa questão. E pode até, inclusive, marcar um dia no município pra que todos deixem de usar água durante duas, três horas como uma medida de economia. Ô, gente, tem água aí? Tem água normal? Não, aqui é poço. Aí é poço? Não é água da rua, não? Não. Aqui é água da rua que vai estar sem botão. Uai, diz que tá desde ontem. Ah, a daqui do lado, aqui do trelinho, falou que não tava cortado mesmo. Eu tô pesquisando até onde tá cortada. Na minha casa também. Minha casa também tá cortada. É, tem que acabar real. É. E ontem acabou que vem aqui também. Aham. Tá bom, obrigada, viu, pela informação. Aqui é uma estética automotiva, né? A sorte deles. É água do poço, então não tem... Tem um abastecimento outro, né? Tem uma outra fonte de abastecimento. Não depende só da água da rua. Continuar andando mais um pouco. É, o que eu tava dizendo, assim, os vídeos que eu faço não é pra denegrir, não. É pra buscar meios de, quem sabe, uma resolução e em relação às questões. Moço, tem água aí? Tem água? Tá faltando água? Ontem eu olhei ali, não tinha não. Aham. O vizinho que me perguntou. Ó, abre o bar, volta. Ali você viu a torneira. Não parece que é a mulher. Ele falou que não tinha não. No meio dessas plantas aí tem uma torneira que vem direto aí. Tá aí? O que você acha? Pode abrir aí. Se não tiver, é pequenininho. Eu não tô achando nem a torneira. Eu lembro, pode caçar aí que tem a torneira no meio dessa mata aí. Na parte lá. Ah, na parte lá? Na parte lá. Tem água não. Tem água não? Tem não. Tá faltando mesmo? Tá faltando. Tá faltando sacada? Tá, menina. Eu tô andando pra ver até onde. Aí a torneira, ó. Nem uma gota d'água. Nem uma gota d'água. Aí em casa também. Eu pensei que fosse solar. Então é bem longe até. Obrigada. Não tem caixa d'água não? Não. O pior é que tava vazia. Meu filho tava tomando banho. Aí esvaziou. E aí acabou. Ao mesmo tempo aí não tem reserva nenhuma. Mas não tem a caixa d'água? Não, mas na caixa d'água tem que tá cheia. A caixa d'água tava vazia quando acabou. Então gastou muito que ela faltou. Eu também não sei. Às vezes começou a faltar ontem, né? Começou ontem. Começou a faltar ontem. Tá fazendo 24 horas já. Tá fazendo 24 horas já que nós estamos sem água. Tá fazendo 24 horas já que nós estamos sem água. Tá fazendo 24 horas já que nós estamos sem água. Tá fazendo 24 horas já que nós estamos sem água. Tem muita coisa banheira aqui dele. É. Não há prato assim. Obrigada pela informação. Aí, gente. Eu tô evitando fotografar as pessoas assim diretamente. Sem água aí também? Tem não, meu bem. Oi, a senhora que mora aí. Tem não, meu amor. Então, eu tô fazendo um vídeo até onde tá faltando água. Aqui também não tem água, né? Não. Lá? Desde lá pra cá. Ninguém tem água. Estão querendo acendir. Peguei a barriga. Disseram que ia voltar às 14. Aí, minha filha ligou às 14. E eles tornaram a falar que só às 19. Eles estão mexendo ali embaixo. É. Estou falando que vai encher a barriga do prefeito. É. E ligar a energia nem pra estourar. Mas não é culpa dele, né? Isso é sanear que tem que avisar. Sanear que tem que avisar. Até que dia vai ficar saneado? Diz que até às 19 hoje. Até às 19. Onde tá sem nem água? Obrigada. Bom apetite pra senhora. Onde tá sem nem água? Essa é a eletricidade aqui. Essa é a empresa. Líder de energia. E esse povo que mexe nessa água aí, ó. Lá perdeu a igreja. Não vale de nada. Não vale nada. Eu moro aqui na segunda rua esquerda. Lá também tá sem água de tudo. Obrigada pela informação. Eu tô fazendo a pesquisa até onde nós estamos sem água. Eu acho que até lá longe. É. Até às 19, viu? Deixa aí. Bom trabalho pra vocês. Até às 19 horas. Então, gente. Até às 19 horas. Os meses tá tudo sem água. Tudo sem água. Todas as ruas. Bar, casa, lanchonete, escola, restaurante. Mas eu acho estranho. Porque quando não tem água nas escolas, eles dispensam os alunos, né? E parece que isso não ocorreu aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso? Pelo menos quando eu lecionava e faltava água, tinha condição de aluno ficar na escola. Porque como é que usa banheiro, gente? Como é que bebe água durante o tempo que os alunos estão na escola? Vamos andar mais pra ver. O que que tá acontecendo. A nossa água esse mês é um valor surreal. É um valor surreal de água. Porque evidencia que não é o gás que a gente tem. Não é o gás que a gente tem. Nós somos só três pessoas. A vizinha é... Tem dois cachorros... Quatro cachorros, dois gatos. São quatro, cinco pessoas. Salvo engano. E a nossa água supera. A água das vizinhas, dos vizinhos. Paga menos que nós. Esse mês foi surreal. É surreal o valor. É uma água que parece que nem é nossa. Vamos dar uma chegadinha aqui na escola. Eu vou perguntar... Sobre a aula. Oi. Oi, gente. Tem água aí na escola? Tem água aí na escola? Ninguém respondeu, gente. Deixa eu passar por lá. Na secretaria eu falo com alguém. Os alunos estão todos no pátio brincando. Acho que é recreio. Muito barulho. Vamos ali verificar. Tá meio tremida a gravação. Eu saí de repente pra fazer esse vídeo, não é? Então... Eu tô sozinha fazendo a filmagem. É mais difícil a gente filmar. Tá lá. Tem água na escola? Não sabe? Tem água na escola? Tem água na escola? Tem água? Normal? Obrigada. Então, gente, olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não entendi nada. Na escola tá normal. Tem água normal. Abastecimento normal. E o gasto não é pouco, né? Como é que na vizinhança... Toda a vizinhança tá faltando água. Aqui é o mesmo perímetro. De onde eu tô indo, de casa em casa, de lanchonete, perguntando se tem água ou não. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se... Se tem água. Oi! Olá! Olá! Ninguém responde, gente. A gente vai descer. Pra verificar em outros lugares. Eu queria verificar. Bom, a escola... Tem a conta padronizada da escola. Não sei como é que fica a questão no pagamento de água, né? Não pode faltar água nas escolas. Mas em toda a vizinhança da escola tá faltando água. Vamos continuar a nossa caminhada aqui... Pra ver... Em outros estabelecimentos.